O que é que você demorou tanto pra chegar? Eu nem pensei que isso pudesse acontecer. Te ver outra vez. Você não mudou muita coisa. E eu? Mudei muito? Eu voltei pra minha cor de cabelo natural, você reparou? Eu ando mais natural mesmo. Eu ainda tô fumando, mas eu perdi aquela mania de roer as unhas. Eu encontrei a sua mãe outro dia na rua. Ela nem lembrou de mim. Você deve estar pensando que eu ainda continuo falando muito, né? É, eu continuo mesmo. Mas eu me dei conta de que... Eu tenho que me acostumar com isso. Não tem problema nenhum. Fala muito. Você tá tão bonito. Continua tão bonito. É uma pena que você tenha demorado tanto pra chegar, né? Eu já tava indo embora. Eu já tô indo embora, tá? Porque eu tenho um compromisso e eu tenho que ir embora. Eu já vou. Nesse caso, eu aconselho você a me procurar depois, assim. Mas só depois. Tá bom? E quer saber de uma coisa? Eu menti pra você. Eu não estou ficando mais natural. Coisíssima nenhuma. Eu não estou ficando mais natural. C salutando. E viva um infelizmente.